Estamos aqui na Secretaria de Educação de Alfenas, vamos falar com a Thais Salles, que é secretária executiva. Ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre o Projeto Urban 95, a qual Alfenas foi selecionada entre 24 cidades do Brasil. Thais, fala um pouquinho para a gente o que vem a ser esse Projeto Urban 95. Então, o Projeto Urban 95, ele é uma iniciativa da Fundação Bernardo Van Lier. Essa fundação, ela é privada, é uma fundação holandesa, em que ela pensa ações e estratégias urbanísticas para a primeira infância. Então, o Urban 95, ele vem do urbanismo, pensar na mobilidade, no urbanismo para a sociedade. E os 95, diz respeito aos 95 centímetros da criança, que é uma idade de 3 anos, a altura média de uma criança é 95 centímetros. Então, é pensar ações, pensar estratégias, políticas públicas voltadas para as crianças da primeira infância, que é de 0 a 6 anos de idade. E essas ações vão acontecer também dentro dos espaços escolares? Sim, sim, com certeza. A Urban, ela dá uma assessoria para todos os municípios que são contemplados, no caso, Alfenas, que foi contemplada no ano passado. Ela faz essa assessoria para nos auxiliar a pensar essas ações. São ações de urbanismo, por exemplo, na questão de uma praça pública. Às vezes, nós temos ali uma praça, nós temos um playground, e ela nos faz pensar, a refletir, ações que precisam ser pensadas para que a criança tenha uma comodidade maior naquele espaço. Por exemplo, ter um lugar coberto. Às vezes, tem um playground, mas não tem um lugar coberto para que as mães, as cuidadoras fiquem. Até mesmo para a troca desses bebês nesses espaços. Então, é pensar nessas ações, num bebedouro, nesse local. Eles vêm até a nossa cidade e fazem formações, consultorias, para nos ajudar a refletir sobre essas ações. Thais, por que o projeto Urban 95 é voltado para crianças da primeira infância? A etapa da primeira infância, de 0 a 6 anos, é primordial para a fase do ser humano. O que você desenvolve na criança de 0 a 6 anos é o adulto de amanhã, que você vai formar o adulto de amanhã. E tem muitos estudiosos que falam que, principalmente nos mil primeiros dias de vida da criança, do ser humano, é o período mais fértil para desenvolver as ondas cerebrais. Então, trabalhar nessa fase, de uma forma em que as famílias estejam presentes, em que a criança se desenvolva o máximo possível, é uma benfeitoria que você faz, não somente para aquela fase, mas para a sociedade. Alfenas é a única cidade de Minas Gerais que participa desse projeto. O Plano Municipal da Primeira Infância da Urban 95 está em implementação em nossa cidade desde julho de 2021. Thais fala sobre a importância dessa parceria. Nós já fomos num primeiro encontro com eles em Roraima, que é considerado o município da primeira infância. Eles pensam muitas ações e isso está sendo de grande valia para nós, porque nós estamos captando um outro olhar, um olhar que nós não tínhamos para a questão de mobilidade, de urbanismo, para o nosso município e eles vêm trazendo esse olhar, esse processo de reflexão. Então, está sendo muito bom, muito proveitoso.